Diário de Santa Faustina, parágrafo 1510 Quando à noite eu me sentia tão mal que não sabia como chegaria até a cela, encontrei a irmã assistente que estava dizendo a uma das irmãs diretoras para ir à portaria com um recado. Apenas me viu, disse-lhe, a irmã não precisa mais ir, vai a irmã Faustina porque está chovendo forte. Respondi, tudo bem, fui e cumpri o que me foi pedido, mas somente Deus sabe o que me custou. É um exemplo entre muitos, parece às vezes que uma irmã do segundo couro é de pedra, mas também ela é uma criatura humana, tem coração e sentimentos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.